Música Olá, bom dia pra você que tá aí do outro lado, hoje é segunda-feira. Marcia Lasmar, bom dia pra você. Eu tô andando aqui a Mara, ainda bem que o senhor não fala tudo que ele quer. Graças a Deus, né? Dez horas e cinquenta e cinco minutos, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Bom dia, Marau Augusto! Esse lado, eu tenho certeza que esse lado não é mais o mesmo. Foi o que entrou no cotonete, foi o outro? Não é mais o mesmo. O do cotonete, aquele ali? Oh meu Deus, isso é melhor mudar de lado, porque esse aqui é um ouvido bom. Um bom dia pra você da Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro-Oeste, Zona Centro-Sul e Zona Norte. Estamos começando o programa da comunidade cheio de informação e tem um bocado de gente que bateu no pessoal sábado, que tá lá fora e vai entrar hoje aqui pra trazer aí os ganhadores, os vencedores do Rei da Selva Amaral. Tem os cintos, tem tudo. Eu tentei levar os cintos, mas já me ameaçaram, eu tive que largar e sair correndo. De nada, o pessoal é da paz, Marcelo Lajon. O pessoal é da paz, são os campeões. No fim de semana, Rei da Selva Combate 5, muito bacana. Se deram bem os amazonenses, né, Marcelo Lajon? Que boa. Que boa notícia. A Maiana ganhou. Show de bola. Eu tava com a Maiana. Maiana, me ensina a fazer repostagem, eu queria tanto repostar a Maiana lá fazendo a vitória, mas não sei. Vou aproveitar que ela veio hoje aqui no programa pra me ensinar, porque o ser humano é uma nalfa. A gente só ensina aquilo que sabe, né, Marcelo Lajon? A gente é uma nalfa, o ser humano é uma nalfa, nalfabeta. Vamos lá, 10 horas e 56 minutos, não se esqueça de participar conosco também pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. E tem o nosso WhatsApp também, 981-16-3529. Tem algum beijo aí nesse bolso? Nossa, mas começou a semana afiada, né? Tem algum beijo aí nesse bolso? Eu acho que se eu procurar, eu encontro aqui alguma coisa. Mesmo que seja repetido, a gente manda logo um beijo. Tem um papelzinho. Ai, meu Deus, tinha algum beijo pra eu mandar, meu senhor? Alguém me pediu beijo no fim de semana, eu tô frita. Tem não, por enquanto. Me pediram beijo no fim de semana, meu Deus. Acho que foi, meu Deus, eu disse que eu ia mandar um beijo pra quem me pediu. E eu não lembro agora, né? E eu não me lembro, meu pai, por que eu não notei? Mas até o final da edição a gente lembra e manda um beijo. Muito bem, vamos em frente com os destaques do Agora Impresso, o Jornal da Comunidade desde cedo, nas bancas e também nos terminais de ônibus. Você já está acostumado a passar pelo nosso jornaleiro, ele tá ali sorridente, feliz da vida e entrega a edição diária do Agora Impresso. É só essa que o Budi tá mostrando pra você aí no detalhe. E agora o Cristiano Lourenco cortou aí pra arte da primeira página e a Márcia Lasmar traz os destaques. Pois é, Mara, olha, a gente começa aqui o programa da Comunidade, o Agora, né? O nosso Agora Impresso, trazendo as informações do nosso Agora. E o professor acusado de aliciar alunas em escola aí, é mais uma denúncia, essa manchete de capa aqui do nosso Agora Impresso, e mais uma denúncia que tá sendo investigada aí. E supostamente o vídeo aí aconteceu dentro de uma escola estadual, foi a escola estadual Raimundo Holanda de Souza, no Armando Mendes. E aí foi dito aí quem era o nome do professor aí, tudo, como a coisa tá em investigação ainda, eu não vou mencionar o nome dele, mas aí a gente não sabe se já houve um boletim de ocorrência, se tá aí sendo investigado pela polícia, mas existe um vídeo com essa denúncia, se você acompanha informações aqui no nosso Agora e também aqui no programa da Comunidade. E a gente também vai trazer, Mara, o balanço do fim de semana com relação às chuvas. Olha, choveu, choveu torrencialmente o domingo, foi uma chuva forte com muito vento, muitos estragos pela cidade, e a gente vai trazer aí esse resumo do que aconteceu no fim de semana. Somosa chuva de transição, Marcelo Asmar, essa mudança de clima traz essas chuvas de transição, são chuvas fortes, torrenciais, como você bem pregou o termo, é isso mesmo, que causam alagamentos, até porque você passa uma semana com clima seco, e aí, de repente, cai aquela chuva, o solo não dá conta de absorver rapidamente, gera um sério transtorno, e infelizmente, por causa dessa chuva, tivemos, inclusive, vítima, vítima de afogamento, que foi sugada por um bueiro, enquanto tentava ali... Destampado, né? É bom que se diga isso. Tentava desobstruir o bueiro, que tinha que estar com tampa, mas não estava, acabou morrendo um cidadão, como a gente vai mostrar, ao longo desta edição do Agora, o programa da sua comunidade. Olha, o Agora Impresso também traz para a gente aqui, Marcelo Asmar, o nacional, 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 bicampeão amazonense 2015, festa bacana na Arena da Amazônia, e quem comprou, principalmente, o nacionalino, o torcedor do Leão da Vila... Quem gostou da chefa, viu? É, o torcedor do Leão da Vila, comprou o Agora Impresso e hoje, já leva essa foto, gostei da foto. Melhor não poderia ser a foto oficial do campeonato, com o primeiro escalão aqui, jogadores, as crianças, e lá no fundo, a torcida ocupando a arquibancada da nossa Arena da Amazônia. Eu gostaria que isso se multiplicasse, sabe? Que a Arena pudesse estar completamente lotada, com a sua capacidade ali esgotada para uma final do Amazonense de futebol, mas é algo que depende de um trabalho em conjunto, e que começa assim. Eu gostaria também de parabenizar, em nome de toda a torcida nacionalina, um técnico que tem uma capacidade enorme, que conhece como ninguém o nosso futebol, que é o técnico do Nacional Aderbao Lana. O Lana é sensacional! Ele é telespectador do programa agora, e é por isso que eu mando um abraço apertado de toda a nossa equipe, equipe essa, eu em particular, que me sinto muito orgulhoso de ter um técnico com o gabarito do Aderbao Lana aqui no futebol amazonense. Porque não ganha só o Nacional. Todos os times, como o Princesa do Solimões, por exemplo, fez um excelente campeonato, guardadas as estruturas do Princesa do Solimões, é um time guerreiro, é um time realmente que vai ali com muita raça, conseguiu chegar a essa final. E todos os times que jogaram com o Nacional ao longo desse campeonato, tiveram a possibilidade de aprender com um esquema tático específico, resultado de toda essa inteligência futebolística acumulada ao longo de muitos anos do Aderbao Lana. Professor Aderbao, aquele abraço especial da equipe do programa agora. Eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode, para o Aderbao Lana. O Aderbao, que uma vez eu fui lá entrevistar em um dos jogos aí, acho que foi em 2014, me deu um susto, Amaral. Vai fazer o quê? Está fazendo reportagem de comunidade aqui? Eu falei, olhei para ele. Ele é seu fã, ele adora. Eu estou brincando, eu falei, tá, então vamos mandar um beijo para o Aderbao. Eu não vi essa trilha sonora do beijinho explode. É porque é beijo, peixinho, coração explode, Ricardo. É, o Ricardo, o que é que é? Está do princesa, é? Vai de novo. Se nadando, coração explode. E bum, no final. Agora, papito. Pelo amor de Deus, pessoal. Falou o negócio da explosão. Vamos lá, tem portal hoje, Guinde. Vamos falar do nosso portal, então. Não dá para quê que eu vou ficar com essa manchete. Eu nem vou falar assim, não. Eu posto muito, pessoal. Você perdeu, já se perdeu. É o portal. 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 As informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Você não vai se perder, não. A gente está aqui no estúdio. Para achar, para me achar, né? Caso eu me perca também, puxa aquela rédea, viu? Puxa. Por que é para isso? Rédea que o cavalo velho já viu como é que é, né? Vamos falar dos vídeos. Está aí a nossa Ingrid Formoso, navegando e levando para você de casa essas informações que estão aí a um acesso rápido do seu celular, tablet ou computador pessoal. Ela faz uma navegação extensiva, mostrando ali todas as sessões, né? Tudo aquilo que é destaque na homepage do nosso portal de notícias, que traz ainda a nossa web rádio. E a Márcia Lasmar, como eu gosto quando a Márcia Lasmar faz assim, ó. Volta para cá, volta para essa câmera aqui. Quando eu gosto, como você faz assim, Márcia Lasmar. Como é que é isso? Meu Deus, eu estou acompanhando as notícias ali, Amaral Augusto. Você faz... Como é que é isso? De ser triste na capa do secretário dos áudios. Ah, muito bem. Depois... Depois... Estou arrasada, Amaral Augusto. Meu Deus, deixa para lá. Os ânimos. Tem também a rádio web sob o comando de Fadu e Lobinho. Emir Fadu. Eu ia falar Fadu e Emir Lobinho. Emir Fadu e Lobinho, que trazem as informações. Você acompanha também aí a sessão de vídeos lá no nosso portal, com as edições anteriores do nosso Jornal em Tempo e também do programa da comunidade. Esse é o que está tocando agora, é, Ricardinho? Não, isso aí ele está fazendo o H. Isso é só o H, Meron. É o H do Ricardinho, o H. Eu já pedi para ele botar uma opa nova, o Cris veio de lá de dentro dizendo assim, não tem opa nova não, porque isso aqui é o H. Mas você que está com o seu celular, com o seu smartphone, acessa lá que você vai ouvir o que está tocando neste exato momento lá na nossa rádio web. Ao longo desta edição, você que está em casa, se liga no programa agora, o programa da sua comunidade, para acompanhar as principais informações do fim de semana, hoje de manhã na capital e no interior, com todos os nossos repórteres mobilizados desde cedo, para levar até você aquilo que é informação na nossa grande Manaus. Obrigado pela audiência, a você que nos assiste em Tefé, Parintins e Coari. O programa da comunidade, o Agora, já está no ar.